Glória a Deus! Vamos a mais um Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Deus abençoe sua vida e sua família. Tenha um dia abençoado, ou uma noite abençoada, ou horário aí que for, que você esteja vendo esta reflexão. 5 de março, nosso Devocional do Dia, Repreensão ou Canção? Muitos hoje estão lamentando e chorando. Porque no passado preferiram ouvir a canção dos tolos, do que... O que é melhor ouvirmos? Uma canção ou uma repreensão? A maioria esmagadora das pessoas irá dizer que é melhor ouvir uma canção, mas nem sempre o que é melhor no momento será melhor para o futuro. No livro de Eclesiastes lemos, Melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Eclesiastes 7, 25. Ouvir a repreensão segundo a palavra de Deus irá nos livrar de terríveis laços. Já deixar de ouvir a repreensão e preferir a canção do insensato só levará a pessoa a um estado miserável. A canção do insensato irá levar as pessoas a trilhar o caminho contrário da sabedoria. Aqueles que cantam a vida pecaminosa estão desprezando a sabedoria espiritual e cedo ou tarde irão colher desgraças em sua vida. Quantas vezes nos noticiários vemos notícias acerca de pessoas que saíram embriagadas de festas e atropelaram ou aleijaram pessoas que estavam indo para o trabalho ou apenas passando inocentemente pelas ruas. Esta é uma notícia que infelizmente está ficando corriqueira. Quase sempre estamos nos deparando com notícias desse tipo. E quantas canções exaltam o consumo de bebidas alcoólicas, canções extras cantadas em rádios e baladas. O único detalhe é que essas canções omitem as consequências da embriaguez que eles exaltam em suas insensatas e estúpidas canções. Acho incrível como emissoras de rádio e televisão possam ser tão hipócritas. Ao mesmo tempo que em seus noticiários noticiam as tragédias ocorridas em função da embriaguez. Em seus programas de entretenimento incentivam a embriaguez. É muita hipocrisia. Mas esse é o proceder do diabo. Ele mostra apenas as luzes de uma cortina iluminada. Mas o abismo que está por trás dessa cortina é algo escondido. Só é vista pelos sábios, segundo Deus, que avisa e repreende. Mas os tolos preferem ouvir os insensatos e se perdem em caminhos desesperadores. Tenhamos sabedoria. Mesmo que a palavra seja de repreensão, sabemos que se for segundo a palavra de Deus irá ser para nosso próprio bem. Não de ouvidos a canção do insensato, que só irá trazer destruição ao seu viver. Talvez, por muito tempo, você tenha dado ouvidos mais à canção do insensato do que as palavras de sabedoria. E hoje pode estar colhendo os tristes resultados disto. Mesmo assim, ainda há tempo. Se entregue a Deus e o Senhor Jesus, com sua grande misericórdia, irá te ajudar. E disse a homens que o temor do Senhor é sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó 28, 28 Sejamos sábios, andando no bom caminho de Deus e nos apartando do mal. Venhamos a cantar a canção dos sábios e não dos insensatos. Oremos. Deus Pai querido e amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fortalecido pelo Espírito Santo, eu oro. Quero ouvir a canção dos sábios e não dos tolos. Todo caminho que exalto, que a Tua palavra condena, é um caminho de morte. Fortaleça-me em Tua presença a cada dia e me dê da Tua poderosa paz e alegria. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Nosso Senhor, né? Por essa palavra, em nome de Jesus, é muito melhor ouvir a repreensão do sábio que a canção dos tolos, né? E hoje o que mais a gente ouve por aí, né? As músicas que dominam praticamente o absoluto, as músicas seculares, né? Todas, praticamente 90% delas, é para exaltar um caminho de devassidão, de imoralidade, de embriaguez, mas é claro que as consequências, as músicas não falam, né? Nós vemos aí jovens cada vez mais perdidos, vidas sendo ceifadas aí em pancadões, acidentes de trânsito, pessoas que saíram bêbadas de festas, de baladas, enfim. Mas isso é claro que a gente só vai ver nos telejornais, né? Mas é como eu disse, é muita hipocrisia, né? Nessas rádios e televisões ficarem exibindo essas músicas que incentivam a bebida e depois mostrarem nos seus telejornais os resultados que essas músicas estúpidas não mostram, né? Vamos ouvir músicas que exaltam, né? No nome de Deus, louvam ao Senhor, coisas que edificam músicas. Daí a pessoa fala, posso ouvir música secular? Olha, depende da música, né? Se for música que os valores desta música são contra os valores da palavra de Deus, é claro que a gente não deve ouvir. Bem, fique com Deus, dê um like se você gostou da mensagem e a palavra, quando ela nos repreende, é para o nosso próprio bem. É muito melhor você ouvir uma repreensão que vai fazer com que você trilhe um bom caminho, um caminho de edificação, do que você ouvir uma palavra que te incentiva, que fala que nada tem problema. Não, não tem nada a ver, não. Nada tem problema, não sei o que tem. Mas a palavra da mentira que leva à perdição, né? Porque tem muita coisa, sim. É claro que tem tudo a ver com aquilo que não presta e que nós devemos evitar. Tá ok? Fique com Deus. Deus abençoe você ricamente, você e a sua família. Abençoe você qualquer hora que você estiver vendo a sua mensagem, de manhã, à tarde, à noite, madrugada, enfim. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça e que você seja, lute para ser um peregrino, uma peregrina, rumo ao céu, seguindo o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.